Santa Zenaide Eu vos amo e vos agradeço Por levar minhas preces até Deus E cancelou a batalha de fogo Na terra entre humanos e alienígenas Santa Zenaide Eu vos amo e vos agradeço Por levar minhas preces até Deus E cancelou a batalha de fogo Na terra entre humanos e alienígenas A terra entre humanos e alienígenas A terra entre humanos e alienígenas A terra entre humanos e alienígenas